Confirmada a nova carta Rascals e pode vir mais rápido do que nós imaginamos, galera Fica de olho porque hoje você vai saber o porquê e como foi que isso aconteceu E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estou aqui no meu celular porque é o seguinte Hoje o Clash Royale deu aquelas... aquelas mamatas que a gente adora, cara Aquelas dicas, aqueles sneak peeks, as vezes ocultos, as vezes não As vezes, como nessa imagem, uma imagem que deixa uma coisa clara E ainda tem uma coisa escondidinha lá dentro que você pode ver também Bom, estamos aqui, vocês estão vendo aqui do lado, aqui do lado em algum lugar, aqui eu só não sei aonde direitinho O meu celular porque é o seguinte Eu estou aqui no perfil oficial do Clash Royale BR Se você não segue eles ainda, já vai, já segue eles lá Porque aqui eles dão sempre as novidades que acontecem no Clash Royale em primeira mão Bom, e a novidade de hoje é esta imagem e esta frase Galera, quem quer um chiclete? E aí uma imagem, aí você fala Nossa, mas chiclete... é... cara, o que será? Bom, aí a gente vai tentar aqui, vamos tentar entrar na imagem E vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui um pouco mais de perto, né galera Vamos ver um pouco mais de perto E a gente vê aqui que se trata de uma máquina de chiclete Como aquela que a gente vê em padarias, em shoppings Máquina de chiclete E é o seguinte, tem uma espada de madeira do lado Que é tipo uma espadinha mesmo É... a máquina de chiclete também é de madeira, bacana E aí você roda ali e cai um chiclete por vez pra você mascar Como a gente sabe, eu vou deixar aqui nos cards também os vídeos Onde eu mostro as imagens da nova carta no jogo E também a imagem da nova carta onde foi divulgado Que ele tem... que tá dentro do jogo já, os arquivos, né E ela mascando chiclete Tem duas meninas e um homem nesta carta E a menina tá mascando chiclete E aqui nessa máquina, a gente vê aqui nessa imagem Que tem algumas bolas de chiclete E aí, a parte oculta disso tudo É que se você aproximar um pouquinho Você consegue ter um resultado um pouco diferente, galera Bom, vamos lá, vamos explicar um pouco melhor o que acontece Aqui, essa imagem não diz nada A não ser o fato que a gente sabe que a nova carta A menina, na divulgação na carta Na imagem da carta, vai ter ela mascando chiclete Isso daí, a gente sabe que vai ter Também tem aquela dica que o Clash Royale também colocou no jogo Que é pra você tomar cuidado nos matos perto da Arena Real Que você pode pisar no chiclete Então, isso já dá um outro... um outro Q a mais pra essas informações E aí, se a gente aproximar um pouco mais a máquina A gente vai ver que algumas dessas bolinhas tem letras Então, eu vou mostrar pra vocês Essa bolinha aqui do fundo, que eu tô aproximando aqui, ó Tem a letra R Aqui tem uma outra também, ó, com a letra S Temos também outra aqui, ó, com a letra L Aqui, ó, uma outra com letra A Uma outra com letra A aqui E tem uma outra aqui que eu não consegui pegar direito Parece que é o S, né? Parece que é o S Mas vamos ver, vamos ver direitinho que eu vou mostrar pra vocês Aqui em cima, o C Então A gente pode ter algumas coisas aí que a gente dá pra deduzir E aí, eu encontrei uma outra imagem Que um cara já na hora respondeu em cima do tweet Que é esta imagem aqui, ó E que é exatamente todas essas letras Que a gente confirmou agora E aí, a gente tem aqui, ó, embaixo A palavra gerada RASCALS É só você ordenar da forma que você imagina que seria E dar realmente o nome da nova carta Que é RASCALS A R tá aqui, ó, a letra R Depois a letra A tá aqui em cima A letra S aqui Tá aqui a primeira letra S A letra C lá em cima A letra A A outra letra A Tá aqui, ó A letra L tá aqui E a última letra A letra S tá lá em cima Aquela letra que eu falei Será que é um S? E aí, gera esta palavra que é RASCALS Que é o novo nome Que é o nome dado pra nova carta do Clash Royale Então, essa imagem aqui Que o pessoal começou a achar Aproximou a imagem Achou as letras Começou a embaralhar E achou o nome da carta Realmente, não tem como Está confirmado A RASCALS é a próxima carta a ser liberada A gente sabe que vai ter uma carta já agora em maio Eles falaram A carta não vem em abril Vem em maio Nós já estamos em maio Então, eu acho Eu diria hoje Que seria aí Pra segunda quinzena de maio A divulgação da carta E aí A gente Teria a carta No início do mês que vem Será que é isso? Ou será que já é na primeira semana? Pra liberar na segunda quinzena Façam suas apostas Comentem aqui embaixo O que você está achando Disso tudo Se você achou legal Essa imagem Com essa pegadinha Que o Clash Royale postou E se você achou bacana A ideia da carta Um homem Que teoricamente Estaria segurando Essa espadinha Batendo E uma menina Atacando com o estilingue Que eu imagino que seja Bolas de chiclete Ela está atacando Com o estilingue Bolas de chiclete Não sei se é isso Eu não vi ainda Não tive acesso ainda também Mas Pode ser, né galera? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Galera Eu vou viajar Esse final de semana Volto só no dia 15 Mas estou deixando aqui Vídeos prontos Todos os dias Às 14 horas Aqui no canal, galera E não esqueça Hoje, sexta-feira 8 horas 20 horas Tem vídeo novo Lá no canal E eGames E Vocês vão curtir muito E no dia No próximo sexta-feira Também Terá vídeo Lá no canal eGames Eu vou acompanhando Vou mandando Nas redes sociais Vai, é claro Acompanhando nas redes sociais Porque vai estar muito legal E vem novidade Por aí, galera Não esquece Tem muita coisa boa Pra chegar, cara Fica ligado Que vai ser muito top Tamo junto, galera É nóis Um abraço Até a próxima Até qualquer momento Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer